Olá, tudo bem? Boa sorte? Tudo bem? Tudo bacana? Loteria Federal, concurso 05300, resultado de quarta-feira, 11 de julho de 2018. Vamos aos números, aos prêmios. Quinto prêmio, começando pelo quinto prêmio, o quinto prêmio, marque 48.668. Quinto prêmio, 48.668. Quarto prêmio, 73.125. Quarto prêmio, 73.125. Terceiro prêmio, 14.998. Terceiro prêmio, 14.998. Lembrando que você pode estar acessando o site da Caixa, entrar também no detalhe da Federal e pegar lá as estatísticas, o resultado, todos os detalhes. Segundo prêmio, Loteria Federal, concurso 05300. Segundo prêmio, 21.745. Segundo prêmio, 21.745. Primeiro prêmio, 64.870. Primeiro prêmio, 64.870. Boa sorte, boa sorte a todos, acompanhando o canal do Comandante. Comandante Miguel. Coreyfel. em